Bonita? Era bonita a pedra e ela queria guardar a pedra no estômago, né? Agora conta, conta para o forçamento do tubo o que você está esperando, que a pedra saia, não é? E a pedra não quer sair, está demorando, tá? Só acho que a pedra é redondinha, lisinha. Ó, gente, você que tem filho, sabe como é que é? Eu achava que depois que eu tivesse filho, e os filhos crescessem, eu não ia ter mais trabalho, mais ter problema. Leda e gano, tem mais problema. Ah, tem um papagaio aqui também, ó, ó. Tem um papagaio aqui também? É, eu acho. Ó, papagaio. Ó, fala, 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 fala. Fala, 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 come. Come, come. Ele quer comer, ele quer comer, ele quer comer, ele quer comer o telefone. Gente, é isso. Nós estamos aqui na apreensão da pedra sair. Aguardando, como vocês sabem, cada cocô, para ver se a pedra sai. E vamos torcer que ela saia. Nós estamos na torcida aí. Na torcida. E dá-lhe comida na garota. Para a garota fazer cocô. Mas, gente, é isso aí. Você que acha que, ah, já tive meus filhos, não tive problema. É, aguarda para os netos. Os netos, os netos, os netos aprontam. E eu estou aqui. Fiquei nervosa ontem por causa disso. Esperando agora que essa pedra saia. Essa é a história de hoje, gente. Que eu tinha que contar para vocês. Porque, olha, cada hora é uma história diferente. Tá bom? Ó, curta aí o vídeo. Compartilhe aí. Faça o canal crescer. Conto com vocês. Tchau.